extremamente organizados, tem salas ali de musculação, a gente vê escritórios pro Carilli trabalhar, etc e tal, ou seja, tem uma estrutura bonitinha, legalzinha, não é de um nível europeu, não é de um nível que hoje a gente tem aqui no Brasil, não é, mas isso demora dois, três, o Corinthians demorou três anos pra ficar pronto. O Flamengo tá fazendo, o Flamengo vai inaugurar hoje. O Flamengo está inaugurando hoje o que será o maior e melhor CT do futebol brasileiro. Então, o módulo principal do Flamengo ficou pronto hoje, o Palmeiras demorou quatro anos, então assim, não é que o Carilli chegou no lugar terra arrasada e agora ele tem que construir uma estrutura nova, não, tem estrutura, tem algo pra se trabalhar bem aceitável, bem na média, ou até melhor que muita coisa aqui no Brasil, agora, o padrão de exigência Corinthians demora dois anos, se ele não vai ter a paciência pra esperar por esse padrão, sinto muito. Mas eu faço assim, Cani, eu vou me pautar na opinião de uma pessoa que viveu lá, que viveu lá, o Candinho, o Candinho ele declarou já, e vocês vão se recordar da frase dele. José Cândiro Sotomayor. Quando o Carilli tava acertando com o time da Arábia, ele pegou e falou, gente, falou, eu, na condição do Carilli, eu buscaria informações de quem já morou lá. Não, claro. Não de quem passou por lá ou por algum motivo fez alguma viagem turística, ele falou. Então, mas, não, 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 mas o Flavinho, o próprio Candinho, ele fala, por que querendo ou não, Flavinho, você pode falar, mas morou há 10 anos, morou há 5 anos, a Arábia Saudita é diferente do Emirados Árabes. O Emirados Árabes, ele tem um costume já diferente, já aceita determinadas situações, a Arábia Saudita, dependendo da cidade onde você está, é uma cidade aí extremamente complicada de se viver. Então, é isso que o Candinho falou, ele falou, se o Carilli tivesse me ligado, eu teria alertado ele com relação a tudo, falou, porque não é todo mundo que se adapta a viver numa situação dessas. Quem já viveu, a Arábia Saudita é um país, é o país mais, onde o Islã é mais radical, né? Radicalismo, ele toma um ponto. Claro, mas essas informações estão disponíveis, cara. Então, mas muitas vezes, o Flavinho, o cara ele fica seduzindo pela proposta. Eu sei, mas assim, e não é só o Brasil, não, 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 mas não é isso, ô Pascoal, eu estou falando com relação até à prova de estrutura. É um país muito fechado, então quando a gente vai falar a respeito de estrutura, muitas vezes aí o que a gente está acostumado aqui, não é a prática do dia a dia que a gente tem lá. Então, tudo bem, então não vá, é isso que eu estou falando, então não vá. Então, mas essa foi a dica que o Candinho deu naquela oportunidade, falando que ele se pudesse opinar, e se ele fosse consultado pelo Carilli, ele teria feito esse alerta para que o Carilli não fosse. E outra coisa que é importante, nós temos aí, nos nossos arquivos, as declarações do Carilli, à época, dizendo o seguinte, eu estou indo para lá, para executar um projeto e... Fazer história. Fazer história, exato. E fazer história. Pô, não deu um ano, o cara já quer voltar? Seis meses, não. Ele foi procurado para voltar, né? Na verdade, o importante dele foi procurado para voltar. Pode falar, pode falar. O Pascoal acabou de mostrar para mim, agora, um WhatsApp de uma pessoa que... Quem é que é essa? Não vou citar o nome, mas digo o quê. Uma pessoa que está dentro da possibilidade do negócio. Do negócio. Está na comissão. E falou que os árabes vão endurecer. Acabei de ler. Então, mas o endurecer, Sr. Romani, o que é o endurecer? Porque todo mundo sabe que num passado não tão distante, o seu passaporte era o mousepad do Sheik. Hoje não é mais. Você não podia mais sair. Então, hoje eles estão respeitando mais essa situação. Tem intervenção da FIFA. É claro, eles estão respeitando essa situação. Respeitando uma situação de contrato, se você pagar 700 mil dólares, que é o valor da multa recisória do contrato do Carilho... Não, você tem razão. Ele sai. É, não. Ele sai, então não tem o que endurecer. O que ele pode... Você tem que levar ao clima, já surgiu a informação aqui, acho que foi você mesmo que trouxe, que o Corinthians está querendo negociar a multa. Não, era uma possibilidade, mas caso fosse preciso, pagaria. Isso já está descartado. Tanto que o próprio Andrés, internamente, ele declarou para algumas pessoas aí ligadas à diretoria, de que a multa não seria o problema. Ou seja, pelo avião do Corinthians... Vejam como são as coisas, né? 700 mil dólares, pelo menos. São 7 vezes 4, 28. Vai. 3 milhões. 2 milhões. Não, 3 milhões e meio. Deixou o técnico embora, porque não tinha, teoricamente, dinheiro para pagar um salário mais ou menos parecido e tal, não sei o que lá. E agora vai gastar 2 milhões e pouco para trazer de volta. Deixou embora, Flavio, porque foi arrogante e pensou que o técnico era uma figura decorativa. Pois é. Achando que a estrutura ia prevalecer e ia induzir o trabalho. Então, é o grande erro da diretoria. O Ben já disse aqui que existia alguma coisa, algumas arestas que precisavam ser aparadas. Apare, ué. Algumas situações que precisavam ser resolvidas. Apare, é presidente do clube, apare as arestas. O Mano voltou, outro dia, com uma situação que é muito importante, que o Carilli não se sentiu prestigiado de algumas contratações que ele não foi consultado. Então, algumas coisas precisavam ser resolvidas. Na grana. Porque se ele ficasse, se ele ficasse, continuaria sendo do mesmo modo. Ele ia ser comunicado na contratação e não perderia a contratação. Ele estava como um fantoche ali. Entendeu? Algumas coisas precisavam ser modificadas nesse processo. E o que que indica que não será igual? Ah, ele chega no outro patamar. Agora muda o Flavinho. Muda o panorama, né, claro. Na conta que você fez, o Carilli saiu em junho, né? Em junho. São seis meses até dezembro. Vamos colocar aqui. Nessa conta, sabe quanto que o Corinthians gastaria para dar o aumento do salário que, teoricamente, ele vai receber agora? 900 mil. Ele vai gastar três vezes mais para tirá-lo. Para trazê-lo de volta. Fora o que vai ter de gastar com os outros membros da Comissão Técnica. Mas a diretoria faz assim, cani. E vão ter de ter os seus salários aumentados também. Mas a diretoria cometeu um erro. Ela cometeu um erro. Ela não precisa continuar insistindo no erro. Que o erro foi cometido, todo mundo aqui concorda. Porque se não tivesse saído o Carilli, possivelmente o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, pode ser que não estivesse brigando pelo título. Mas por uma vaga na Libertadores, certeza que o Carilli conseguiria deixar esse time ali. Pelo menos na quinta, na sexta posição. Mesmo que não pegasse uma vaga, mas estaria próximo da conquista ali. Ou na sexta posição, na sétima, ou na oitava. Estaria até o final brigando por essa vaga e duelando por ela. Como a situação do Botafogo hoje. Pode ser. Pode ser. Entendeu, Pascoal? Então é uma situação que a diretoria errou. Fato. Isso ninguém discorda aqui. A diretoria do Corinthians foi prepotente, foi arrogante. Quando o Carilli vai embora, até o próprio Andrés, ele fala... A estrutura... A gente tem que falar da figura do presidente, que é o que manda lá. O restante, Pascoal, com todo respeito ao Alessandro, ao Duílio, eles não vão chegar batendo de frente com o Andrés. Não vão. Quem manda ali no clube é o Andrés Sanches. É o Andrés, sempre foi. Então, mas por isso, não era melhor então o Carilli ter conversado com o Andrés? Pra eu ficar, tem que ser assim, 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 assim? Mas, ô Pascoal, o próprio relacionamento do Andrés com o Carilli naquela oportunidade não era esse. Não era de conversa. Assim como foi com o Roberto. Não era, Pascoal. Não era. Na época do Roberto, o Roberto era um cara muito mais próximo do elenco ali, chegando pra conversar com todo mundo, inclusive com o Carilli, na época do Tite. Mano, é legítimo afirmar que o Andrés não gosta do Carilli e que tá trazendo por necessidade, por pressão de outros, porque sabe que errou, enfim. Eu acho que não gostava. É justo dizer que o Andrés Sanches vai engolir o Carilli? Não, eu acho que não. Porque o Andrés, ele nunca teve uma briga com o Carilli. Ele nunca teve uma briga com o Carilli, mas ele não via o Carilli com os olhos que ele possivelmente verá hoje. Ele entendia que o Carilli era uma peça que tava dentro de uma engrenagem e que se fosse retirada essa peça, que a engrenagem continuaria rolando. Pra ele, o Carilli e um saco de batata era a mesma coisa. O que funcionava era a engrenagem. Era o Corinthians. O Carilli e o nosso... Aí ele percebeu, com a saída do Carilli, que o Carilli não era um saco de batata. Exato. O Carilli é, de fato, um grande treinador. Por exemplo, Sormani, o Alexandre Matos, hoje no Palmeiras, o atual campeão brasileiro. Se ele vai contratar um jogador, quem quer que seja? Você acha que o Filipão não é consultado? Claro que é. Você acha que ele joga o jogador dentro do grupo e fala, ó, você apresenta você lá pro Filipão, que você agora é consultado no clube? Isso aconteceu com o Carilli. E tá. Com o Carilli, aconteceu. E o... Matheus Matias. Matheus Matias. Tá aqui, ó. Foram dois jogadores aí que foram inseridos dentro do grupo ali, sem o consentimento do Carilli. Mas essa sua informação é que acaba também nos motivando a dizer que agora mudou o panorama. Então, agora, o André vai ser consultado. Ah, bom, o Corinthians vai contratar o Thiago Neves. Te interessa? Ah, o Corinthians pode contratar o Sassá. Te interessa? E tem que ser assim, Pascoal. Entendeu? Porque é o treinador que vai lidar com o jogador. Então, não é só contratar e botar lá, mano. Exato. No futebol não funciona assim. Mas eu concordo plenamente. Funciona assim, você vê. Não, o treinador não bota pra jogar. Eu concordo. A conta que o Facincani fez. Vai estar gastando três vezes mais... Triplo. ...pra segurar o Carilli. Eu tô vendo aqui a classificação. O Corinthians tem 44 pontos ganhos e é o décimo segundo colocado no Campeonato Brasileiro. É o último da zona da Sul-Americana. Se ele perder pro Grêmio... Não, não. É o décimo terceiro. É o Ceará que é o último, não é? Não. Porque o Carilli vai receber... O Carilli vai... A proposta que dizem, viu, Solomani? A proposta que dizem... Ah, no seu Atlético ganhar... O Ceará é o décimo terceiro e ele é o último colocado na Sul-Americana. Enfim, o Corinthians corre o risco de, nessa rodada, se não ganhar no Grêmio, perder a vaga da Sul-Americana. Ah, mas, gente, a Sul-Americana é um campeonato que dá dinheiro, prestígio, a garantia de disputar a Libertadores no ano seguinte. Vai pro Japão disputar uma Copa importante e é dinheiro também. Vai disputar a Copa Sul-Americana e dá um troféu. Você pode ganhar três títulos. E vai pra Libertadores. E vai pra Libertadores, exatamente. E a gente já tem o Atlético Paranaense na final desse ano. Se o Atlético ganhar... Outro dia é o Marranquilha, só pra lembrar que foi ontem à noite. O seu irmão que trabalhou nesse jogo, hein? Gol do Théo Gutierrez, né? Gol do Théo Gutierrez. Que foi expulso depois. Exato. O jogo foi horrível. Tecnicamente falando, o jogo foi muito ruim. Foram três expulsões, vários... Ah, é, quatro expulsões, até... Vários carregos, mas é mais brigado do que jogado, né? E o Atlético entra como favorito. Vai decidir em casa. Imagina. Ganha o título internacional em Curitiba. O Atlético não tem um título internacional, que eu me lembro. Não, ele fez uma final com São Paulo. Fez uma final, foi vice. Libertadores. E na Sul-Americana, o máximo que ele conseguiu chegar foi até a semifinal. Isso quer dizer. Então, a importância de se disputar também essa Copa Sul-Americana. A partir do night na Sul-Americana. Obrigado.